Eu sou Ricardo Bucupi, sou empreendedor pela B2. A B2 é uma empresa que atua focada no jovem. Então a gente tem duas frentes de negócio, uma que são eventos de formatura, uma plataforma de eventos de formatura universitários pelo Brasil, e outra que a partir dessa inteligência que a gente foi construindo no relacionamento com o jovem, a gente trabalha com uma consultoria de inteligência estratégica para grandes marcas que têm o desafio de se conectar com o jovem. Não sou universitário, não sou jovem, milênio. E sou empreendedor em Endeavor desde 2011. E estou aqui para contar um pouco os aprendizados, erros e acertos que a gente teve na questão de planejamento estratégico. Bom, então para falar sobre planejamento estratégico, a gente, tanto eu quanto o meu sócio, fundadores, a gente estudou administração de empresas. Então a gente já tinha um lado de gestão na academia que a gente foi implementar na empresa. Mas obviamente que não no início e no começo de todo o negócio você está ali trabalhando para sobreviver sem muito questionamento do que eu preciso planejar, para onde vamos e tal. Mas eu acho que o planejamento estratégico surgiu depois de uns dois anos, mais ou menos, que a gente já estava atuando no mercado, por algumas questões. Não diria que foi uma dor, mas a primeira coisa eu acho que era trazer um foco claro. acho que pelo perfil empreendedor que os dois têm, a gente sempre foi topando tudo. Assim, tem uma oportunidade, vamos, 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 vamos. E a gente, conforme você tem uma ideia, tem uma oportunidade, alguém bate na tua porta e você quer abraçar, não é tão simples assim. Quando você começa a fazer o negócio, você vê que dá muito mais trabalho do que parece. E foi nessa hora que acho que o planejamento surgiu. Primeiro então para trazer um foco claro de para onde vamos, para ajudar o que não fazer, que eu acho que esse é um grande pilar, pelo menos a gente sempre foi muito fazedor e, enfim, fazer a história acontecer com muita vontade, mas se você quer chegar num lugar claro, tem muita coisa que você vai ter que abrir mão e são escolhas. Então acho que o fazer escolhas ajudou, foi bastante importante na questão do planejamento. E eu acho que também com o crescimento do negócio, que no início você está com duas pessoas, entra um estagiário, enfim, começa a crescer, e ainda é muito fácil estar todo mundo claro dessa direção. Mas conforme o negócio cresce, você precisa dar um norte para as lideranças, precisa dar um norte para o time inteiro, sabendo, claro, onde estamos e para onde vamos. Eu ouvi outro dia até uma definição muito boa, que o planejamento estratégico, ele precisa dar esse norte claro, mas hoje em dia funciona um pouco como um Waze. Você coloca até ali, mas de repente no meio do caminho eles sugerem uma outra rota, enfim, você tem que ter essa maleabilidade, essa flexibilidade de ir se ajustando. Eu acho que aqui. E aí E aí E aí Obrigado.